E aí, oi pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo Boa aí pessoal, hoje eu vou fazer aqui APB Reloaded Bem, vamos continuar onde a gente estava aqui a fazer estas missões Eu vou aqui, acho que até agora Agora a porta já E pronto, olha que tinha muito barco aí É o que pá, agora vai chegar por aqui Oh, ok Toma! Toma! Sim! É que nada algo! É que está a frente daqui É que está a frente, toma de... Não vou plantar Que as plantas, o Matinas? Ai 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 Não vou plantar Mas é isto aqui, é isto, é isto, é isto, é isto Oh não, ajuda! Caramba! Stop! Ai, embora meu Por favor, eu preciso este carro Não vou DJ! Tô! É isto, não quer asla Oh, nós vamos repartir Você espera como um susto Você vai dançar Surgião O que é que tu quer dizer? Boa fia! Boa fia na minha peça! Ai de pretzê! O que é que tu quer dizer? O que é que tu quer dizer? Todos, a gente vai correr! Eu acho que vou dar até a vista do carro. Tive que bater na gente, não? Grande da pretzê! O que é que tu quer dizer? Sai! Sai! Que isto é meu! O que é que tu queres? Estão sem reclamar? Bora, bora! Arranca ferro com isto! Olha, vai que te rodo! Aaaaaah! Ai, ficou quieto! Ai, ficou quieto! Ai, ficou quieto! Ai, ficou quieto! Fala, mano, olha aqui, deixa a supermoguza. Ai... Não é a matinha de uma puta ai. Você vai e ir lá de toda maluca. Por que tanta pessoa está a seguir aqui? Descuidado. Ah, pois. Pode ser outra coisa. Tem que ir lá de toda maluca. Que na vez que eu estou atrapalhado as pessoas... O que eu não vou senhor? Vou só fazer merda agora. É parte isto tudo pá! É parte isto tudo! Moro, moro, moro! Já passou o meu sangue! Não! 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 Estou na minha sangue! Alguém apagou sangue? Não, não! Ai, que alas, uma coisa que eu morro! Não vou ficar. Não vou ficar. Não vou ficar. Ei, estou aqui. Estou aqui. Você não está aqui? Você não é bem? O que queres? O que queres? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ainda não. Não. O que é o Street Racing? Bora! Segue! O que é isso? Vai... Um gajo cantar bacana! O teu carro... Na tua cara... Na tua cara... O teu... Na tua cara... Tirei-lhe... Seguiu! Néééééééé! Na cá te afogim... ...enhaí... Cá... Ih, caga dev intervention! E aí? BIM! E aí? E aí? Deixa eu pegar uma parma. Olha esta. E aí? E aí? E aí? E aí? Vai passar assim a estrada então? Isso é assim? O que é que é pouco? Ei, eu vou procurar a GTA, mano. O que é que é que está aí? Oh! What the f***? Oi, oi, oi! Tu, tu, qual é que você não sei? É a mesma que tá tudo bem o que está aqui... Mas acho que... Se você não tem um bom. Olá, filha... estás boa? É, é verdade uma feia. Não só vou... Para ver se gostas! Mas feia! O que é que é isso ? O que é que é isso ? O que é isso? O que é isso? E tu estás a roubar o que? Passa a guita! Passa a guita! Não há guita, não há nada! Passa a guita! O que é isso? Pelo menos de um ano! Vamos sair daqui do beco! Estamos em guerra! Corre, corre! Olha, olha, olha! O gajo entrou aqui, mano! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! O carro não explode, Zé? O que é isso? Opa! Já tive que preparar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai morrer aí dentro! Tchau! Tchau, tchau! Ai! Madafa! Ih, o gajo ali dentro de que ele foi me xado, não. Ai pai, esta é o da galera vindo bem. Agora vai estar fazendo sorte com isso. Ai, não tenho balas! Por que eu estou com base ai? Por que eu estou com base ai? Por que eu estou com base ai? Não, não tem uma nada de mim a boiado. Por que tu sai ai? Sai! Sai! Isso é meu! Sai ai! Vai lá mano, senta lá ai. Sentava ai. Sentava ai.. Que isso mano? Olha ela em uma porta de direção. Eita! O que é isto? Ei! O que é isto? Que bonitinho! Foste todo! Foste todo! Foste todo! Foste todo! Vamos fazer missões. Não quero dizer... Equipe de notification. Ok. Diz um carro. Tudo. Dá-me um carro. Canguru, where are you? Isto é... Não há casa aqui. Isto é minha. E aqui? E aqui? Isso é minha. Não há casa. Não há casa. Isso é meu. Isso é meu. Não há casa. É isso. Não há casa. Não há casa. Vamos outra vez Vai precisar ir a um elo Isto é um nex Ai, isso é meu carro É meu carro mano Tenho um carro mano Vamos outra foto ao gajo Chil Chega, anda carro mano Ganda foto Zé, ganda foto Tinha aqui uma bailbot O que é que é que é o carro O que é que é que é o carro ende O que é que é que é o carro E ai tu Алuleiro Hãi tu guardeira Oh, mountain Nem comem Temer Bom eu queria O que é que ta aqui Tipo... Preciso de ammo Caracter Lama WTF? Move the ammo zone. Near the middle school. She went up to the wall. Press it open to the red button. Red box of work. Not ammo zone. We prepared the devil. Double to the end. Selecting to the left side of the screen. Left side of the screen. Onde estou lá mano? Como estás a brincar comigo? O que é isso? Chegou aqui. Carrington. Left side. Espera ai. Vou sair na lista. Não está cá nada. Não está cá nada. Nada mano. Não está cá nada. Estou seu. Tenho que ir ao meu box. Espera ai. What? Estou agora não está cá nada? Estou agora ao vosso. Estimando. Est Anda com a minha roupa. Está acertado. A resposta é só isso. Não está cuida. É isso aqui. O que é isso? 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 Mas eu já tirei, não é? Eu já tirei O que é que eu faço? Sim, eu não tenho nada a ver Oh, é por santo teu lado Não tem nada, mano O que é isso? 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 É, eu não estou a perceber nada disso Sinceramente, eu não estou a perceber nada disso Não tem nada mano, não tem nada mano. Precisei comprar armas. Como é que eu agora... E agora como é que eu meto balas aqui Zé? Ah não, queria por mim melhor aqui balas. Acho que não dá por tudo balas. Não dá, não dá. Este jogo é um bocado assim uma backup ao seca pessoal. O que é que eu faço aqui agora? O que é que eu faço aqui agora pessoal? Eu não sei o que eu tenho aqui. Estou aqui à Nora. Se vocês saberem aí qualquer coisa digam nos comentários pessoal. É que eu não estou mesmo a perceber como é que eu vou fazer isto. Eu tenho aqui a Nora. Ok, isto supostamente é sempre para criar algo por... Cadê? Ah, é que eu não estou? Não estou bem. Não estou de novo. Não estou bem. Sele tira o que eu faço. Sele tira a moda. É um moda mano. VEHICLES Armas Marketplace, Advance Malibus Poco Grenade, Kill the enemy of the Advance Missions Ok, Liberation, Fight Club, Advance Social Knowledge Ok Vou ficar por aqui pessoal No proximo video quero ver se consigo Tentar deslonquear esta parte Diga por isso Descobre-se O meu carro A pessoa quer saber do meu carro Ah, acho bem Acho bem O carro não é teu Este é este As manicas aqui Cheio de pedra O carro 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 Ah, eu escondi o carro, velho! Ah, eu escondi o carro, velho! Ah, eu me estive escondendo os carros, pá! Ah, eu me entendo a ver a carro, gente! É o carro todo detonado! E a vista, a ver o carro que faz! Nossa senhora, eu amarei isso! É mesmo, mas é o mar isso! O que é isso? Vê lá, uma gaja à pintura e para a solução. Bem pessoal, ficam por aqui, espero que tenham gostado, um forte abraço para todos e tchau tchau! Bem pessoal, chegou ao fim mais um vídeo, né? Já sabem, se forem novos no canal, subscrevam para terem novas notícias do canal. Se já forem subs do canal, já sabem, partilhem o canal, metam um like nos vídeos e claro, adicionem os favoritos. Também não se esqueçam de passar pela página do Facebook pessoal, se já tiverem posto um likezinho lá, não custa nada. Se já tiverem muito bem, partilhem, se não, metam lá um likezinho pessoal que não custa nada e claro, ajudam o Matinas. Bem, espero que tenham gostado deste vídeo, um forte abraço para todos e tchau tchau!